No canal de futebol, tô aqui patindo fogão pra fazer mais um vídeo pro canal de futebol aí sobre o Fluminense, tá sondando o cano aí, querendo dar uma garfada aí no Botafogo é igual o Vasco fez com o treinador do Botafogo, com lisca doida aí Fluminense vem tentando dar uma garfada no Botafogo, vem sondando o cano aí jogador tá livre no mercado, mas Botafogo já iniciou suas iniciativas aí com o cano, suas propostas e o Fluminense quer garfar, vamos ver quem vai ganhar esse duelo aí, né Fluminense ou Botafogo tentando contratar o cano, excelente jogador Fluminense também vem conversando aí pelos pastidores aí pra tentar reforçar o seu elenco e pegar o cano jogador tá livre no mercado, não renovou o contrato com o Vasco, tá solto aí no mercado Fluminense vem tentando fazer propostas aí pra fechar com o jogador e vamos ver aí como é que vai acabar essa novela aí quem vai ficar com o cano, Botafogo ou Fluminense, né vamos esperar aí, se inscreva no canal de futebol, o canal tá crescendo o canal tá ganhando novos seguidores aí, tá melhorando cada vez mais o conteúdo, melhorando o cenário melhorando o áudio, essas coisas que vocês dão opinião aí se Deus quiser aí, novos projetos virão novos cenários virão e novas produções virão pro canal muito obrigada, se inscreva no meu canal, Patinho e Fogão se inscreva no de futebol também, muito obrigada, tamo junto e vamos ver quem vai ganhar essa disputa com quem o cano fica, com o Fluminense ou com o Fogão vamos ver, muito obrigada aí, deixe seu like, deixe seu comentário tamo junto de futebol tá bom